Mãe é acusada, acusa a professora na verdade de agredir menino de dois anos em escola, é isso? É isso mesmo, as imagens são fortíssimas para quem não precisa ser mãe ou pai para se sensibilizar vendo um vídeo dessa forma porque é impressionante, né? Se não tivesse essa pessoa para gravar, possivelmente a mãe nunca saberia. Ela acusou justamente essa professora dessa escola infantil de agredir seu filho de apenas dois anos. Ela relatou à polícia que recebeu vídeos nos quais a funcionária aparece puxando o menino pelo braço. A criança chega a bater a cabeça no chão, como a gente está vendo nas imagens. Em outras imagens é possível ver o momento em que o menino está caminhando no pátio da escola quando a professora o puxa com força pelo braço esquerdo. Ele cai sentado no chão e começa a chorar. A professora então adverte o menino verbalmente, mas ele continua chorando, óbvio, né? Sendo agredido dessa forma gratuitamente. Outras crianças aparecem ao redor da cena. Após a mulher se afastar do menino, ele se levanta e tenta sair quando é puxado novamente pela professora. Dessa vez ele acaba batendo o rosto no chão. O caso aconteceu no dia 19 de setembro. Após receber os vídeos, a mãe do menino registrou um boletim de ocorrência de maus tratos contra a professora em nota à Secretaria de Segurança Pública. Informou que diligências prosseguem visando o esclarecimento dos fatos. A pasta afirmou ainda que detalhes serão preservados por envolver um menor de idade. A escola que a professora trabalha não se manifestou para informar se ela ainda integra a equipe ou não. Esse caso aconteceu numa escola em Santos, no litoral paulista. Ou seja, nem a Secretaria de Segurança Pública informou o que vai acontecer com essa mulher, já que pelo visto ela não foi presa. E nem a escola se manifestou para informar se ela foi demitida ou não, se ela ainda integra a equipe de funcionários ou não. Acho que não era nem... A Secretaria de Segurança não tinha nem que enviar nota de nada. Já tinha que automaticamente realizar a prisão dessa mulher em flagrante, porque o vídeo está aí provando tudo, não é falatório, não chegou ninguém falando, a mãe não chegou na delegacia sem provas, ela tem provas, tem imagens, imagens fortíssimas. E mesmo assim a escola sequer se pronunciou em alguma nota de esclarecimento sobre a demissão ou não dessa professora. Fica aí o questionamento, o que estão esperando mais acontecer, né? Porque isso foi filmado, mas e as outras coisas que não foram filmadas até agora? É verdade, e realmente esse vídeo tem áudio, bora ouvir rapidinho, coloca aí pra gente. Tchau, tchau, tchau. E é extremamente revoltante, até como a Mayara falou, não precisa ser pai nem mãe pra se revoltar com uma situação dessa. Isso na verdade não é nem uma professora, né? Que mancha, é uma profissão tão bonita. Tantos professores se dedicam fielmente, mesmo recebendo pouco, recebendo um salário baixo, se dedicam à profissão com tanto amor e vem um monstro como esse sujar toda uma classe. É uma tristeza, viu? Uma tristeza minha, nossa. Verdade. Como a gente vê nas imagens, a gente percebe a implicância dela com o garoto, né? O garoto queria se desfazer dela, queria sair de perto dela, já ali machucado, chorando, nervoso. E ela lá implicando, puxando o garoto de volta, agredindo o garoto, fazendo o garoto bater a cabeça no chão. O que uma mãe deve sentir ao ver essas imagens? Eu perderia meu réu primário fácil vendo uma imagem dessa com uma professora, entre aspas, agindo dessa forma. Bem, a gente segue acompanhando esse caso aqui no programa Na Tarde. Obrigado.